Olha que lindo que eu fiz, gente, como consertar o sabonete, bem facinho. Quer aprender como eu fiz? Vem comigo! Sou Marcia, sou a Marcia, sou a Marcia e usei as dicas. Se vocês estão revistas no meu canal, eu falo sobre dicas, bases, discerinadas, sabonetes, sabões e barras. A dica de hoje vai ser como consertar um sabonete que não deu certo, que ficou mole. O meu ficou bem mole, tá? Deve ser alguma coisa que você teve que ter colocado. Olha como ficou meu sabonete. Ia ficar lindo, né? Bem clarezinho, mas olha lá. Ficou nem saindo a forma, tá vendo? É muito mole. Eu devo ter posto alguma coisa de excesso de líquido, tá? Então vamos consertar. Tem vários consertos aqui de sabão e sabonete, tá? Bem facinho de fazer. Sempre eu trago dicas bem fáceis de fácil acesso pra vocês fazerem na casa de vocês, tá? Então aqui eu tenho três barras de sabonete, tá vendo que não deu certo, ó. Calculou que tem umas 300 gramas de sabonete aqui, né? Aí eu vou tá utilizando aqui, você pode tá usando uma base, se tiver aí, branca. Combine, né? Uma base vicinada. Se não tiver, pode ser um sabão de coco também. Inteiro, tá? Porque como eu tenho excesso de líquido em tudo aqui, ó. Tem extrapo, tem óleo, muita coisa aqui já. Então vamos só levar aí no fogo. E vamos tocar uma base. Aqui tem uma base, 300 gramas de base aqui, ó. Branca, tá? Ou pode ser um shampoo sólido que você tiver aí, tá? Tem muita coisa aqui no canal. Depois dá uma olhadinha aí, tá? Então o primeiro passo, eu vou colocar tudo esse sabonetinho aqui na panela. Vamos lá. Bem facinho de fazer, tá? Vamos lá. Primeiro eu vou tá colocando aqui, ó. Vamos lá. Aqui tá de dia agora. Ó. Como nem saiu da panela lá, ficou assim, molinho, tá vendo? É alguma coisa que eu coloquei a mais aqui. Ah, eu usei isso aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Que cor, essa tonalidade, porque ele não é branco, ele é bem clarinho aqui, ó. Eu usei isso aqui da caixinha, já sabe, de caretê, tá? Aí eu tinha colocado um pouquinho de corante, tá? Então, coloquei óleo, extrato, então ficou assim. Ó. Eu vou pôr tudo na panelinha, tá, gente? Se eu não tiver panelinha esmaltada, pode ser inox, como se eu tiver aí. Ou também pode levar no banho-maria, também pode, tá? Ó. Primeiro passo, paciência, não joguem fora. Tudo dá certo, nessa boaria tudo dá certo, tá? Não joguem fora. Tá? Eu tenho várias coisas indo, quando eu pôs uma olhadinha depois, tá? Paciência, tudo dá certo. Agora eu falo pra vocês, ó. Tá vendo aqui? Uma coisa... Ia ficar lindo, né? Mas tá bom. E tá muito cheiroso, viu? E como eu já tenho, eu vou usar a essência de dovo. Como eu já tenho a essência de dovo, eu vou usar a essência de dovo, tá? Aí pode usar qual você tiver aí também. Ó, deixa eu mostrar pra vocês como que ficou aqui. Tá vendo? Ficou? Você põe na panelinha tudo. Aí você vai jogar o seu sabão, a sua base aqui dentro, tal que você tiver aí no momento, ó. Tudo aqui dentro. Essa aqui é uma base que eu tenho pra shampoo sólido, tá? Então, mais uma só nessa, nós vamos de base aqui. Vou pôr aqui, né? Tirar tudo, né? Não podemos perder nada. E aqui mudou o tempo também, tudo ajuda, tá? Então, não foi em cima. O tempo tá meio frio, também muda tudo. Ó. Vamos dar uma leve mexida. A princípio é só isso, tá? Depois eu vou precisar, vou pôr um pouquinho da essência, tá? Tem o dovo, ó, dovo. Vou colocar. Talvez eu coloque um pouquinho de cor. A gente tem um canal aqui de cor, a gente coloca esse laranjadinho, ó. Como tá meio marronzinho, vou botar. Laranjadinho aqui, é canal. Isso aí é maravilhoso, gente, sonho. E se precisar, eu põe um pouquinho de status. Se precisar, tá? A gente tem que observar o nosso produto que a gente fez aqui, que é onde a gente errou. Você vai observando aos pouquinhos, tá? Então, eu vou levar no fogo baixinho e já volto com vocês, tá? Ó, eu voltei, está no fogo baixinho, tá vendo? Põe no fogo baixinho e vai mexendo até subir pro completo, tá? Não vale mexer pra poder dissolver pro completo, ó. Vou acabar de dissolver aqui e já volto com vocês, ó. Voltei com vocês, gente, ó. Borrifiei aqui, tirei do fogo, tá? Borrifiei um pouquinho de águia pra espuminha. Olha como é que ficou. Deixei esfriar um pouquinho, tá? Tava bem quente, ó. Deixei esfriar um pouquinho aqui na bancada mesmo, na mesa, tá? Ó. Olha aqui, ficou um cremão aqui. Ó como é que deu diferença já, viu? Não joguem fora, calma. Aí eu vou colocar um pouquinho agora de corante pra dar uma corzinha. É opcional, tá? É opcional a gosto. Vou pôr um pouquinho assim a olho mesmo. Esse aqui é do canal que eu fiz, tá? Gente, eu sonho. Vou dar pra dar uma corzinha minha bem de leve, ó. Vou pôr, como aqui tá pouquinho, já vou pôr tudo, ó. Vai ficar um rosinha, bebê, uma coisa bem clarinha, tá? É isso que eu quero mesmo, bem clarinho. Esses corantes que eu fiz aqui ficou sonho. Depois vocês vão olhar aí na frente do canal, tá? Ah, eu resolvi colocar. Você pode também colocar pra endurecer aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó a ideia pra vocês. Vocês podem estar colocando amido de milho, farinha de arroz, aveia, o que vocês quiserem. Pode estar colocando a borra de café. Vocês podem fazer o que vocês quiserem aqui. Tudo agora dá certo, ó. Tá vendo aqui, ó? Já arrumamos o nosso sabonete. Ó, aqui eu tenho farinha de arroz que eu já ensinei pra vocês verem aqui no canal, tá? Farinha de arroz. Ó, fica o pozinho, tá vendo? Aqui eu tenho amido de milho, ó. Tá? Maisena. Aí você coloca, você pode pegar duas dessa colher de chá ou uma colher de sopa bem cheia e colocar, tá? É só colocar e dissolver aos poucos, tá bom? Eu vou estar colocando a farinha de arroz, tá? Vou colocar duas colheres. Ó. Pegar a farinha de arroz, ó. Uma. Vou colocar uma e vou mexer, ó. Mexe, mexe, mexe. Tá? Como tá meio quentinho pra não bolourar. Você vai mexendo, tá? Ó. Você sabe que a farinha de arroz é ótima pro nosso rosto, né? Limpa que é uma beleza. Igual a pele de bebê, tá? Eu já tenho aqui no canal vários vídeos de sabonete, de facial pro rosto. Que é a belezinha, o... O... A farinha de arroz pro nosso rosto, tá? Limpa que é uma belezinha. Tira as manchas. Tira aquelas... Especa de... De... Acne, aquelas coisinhas. Tira tudo, tá? Ó, mais uma colherzinha, tá? Pera aí. Com um soquinho meio difícil, pera aí. Isso aqui é arroz puro mesmo, tá? Ó. Então, você pode colocar maisena, pode colocar borra de café. Pode colocar... O que você tiver aí de pozinho, também pode tá colocando, tá? Pode colocar o pó de ervas aqui, fica sonho também, tá? Ó. Aí, eu vou colocar já já a nossa essência, só isso. Pode também ser aquela essência que eu fiz também no canal, que também tem essência caseira, também pode. Eu vou aproveitar que eu tenho... Eu tenho dovo aqui. Como esse aqui é dovo, eu vou usar também, ó. Então... No útil ou agradável. Mas se eu não tivesse, eu ia usar aquela do canal mesmo, entendeu? Aí, ó. Mexe, mexe, mexe pra que eu pôr. Ó, que bonitinho. Aí, levantou a espuma, põe... Joga um pouquinho de álcool, só pra abaixar a espuma. Pronto. Aí, ó. Eu vou pôr agora a essência, tá? A essência é opcional a gosto. Corante também. E já peço pra você curta, se inscreva no canal, deixa o joinha. Chamando seus amigos e amigos, vou ajudar o canal que eu sei. Conto com vocês sempre, tá? A essência é opcional a gosto, qual foi pra vocês, tá? Ó. Aí, tá ótimo. Vamos lá. Então, vamos usar a nossa criatividade, igual eu sempre falo pra vocês. Então, eu peguei e já não tem as forminhas ali. Eu fui lá e lavei que eu tava esfriando, lá e lavei as forminhas, tá? Essa que me deu foi a Vanessa. Beijo, Vanessa, que me deu as forminhas aqui, ó. Tá? Ó. Aí, ó que cheirinho gostoso. Hum, que delícia. Aí, eu vou tapando ali agora, tá, gente? Só isso. Facinho de fazer, viu? Não preciso pôr álcool, mais nada. Porque aqui tem tudo já. Vocês viram, né? Tem tudo aqui completo. Coletão, só isso mesmo. Vou tapando na forminha, que vocês tá vendo. Deixa eu pôr aqui, peraí, ó. Vou pôr na forminha. Ai, que cheiro delicioso que veio aqui no nariz agora, gente. Delícia. Aí, vou usar as forminhas também, que a minha amiga me deu aí, ó. Aqui eu não perco nada, né? Ó, vai ficar muito cheiroso. Não tem ideia. Se você pudesse, são cheiro pelo... Pelo aí pela câmera, vocês iam ver que delícia que tá. Tá? Então, ó. Aqui não vou pôr mais nada, não. Aqui, como é o sabonete aqui é mais cremoso, ele não gosta muito de água, tá? Muito líquido. E tem lá que a gente esquece. Isso que eu mesmo esqueci. Eu fiz como eu faço com as bases glicerinadas Não é diferente, tá Gente, cremoso é diferente do glicerinado Então cada conserto É um tipo de conserto Tem muito conserto no canal Sabonete, sabão Tudo tem aí, depois dá uma olhadinha, tá Só isso Vou deixar agora Tem tudo aqui completo, então só isso mesmo Vou tapar na forminha Pra você estar vendo Deixa eu pôr aqui, peraí Vou pôr na forminha Ai, que cheiro delicioso Que veio aqui no nariz agora, gente Delícia Vou usar as forminhas também, que a minha amiga me deu Aqui eu não perco nada, né Vai ficar muito cheiroso, não tem ideia Se puder precisar um cheiro pela cama Vocês iriam ver que delícia Que tá Tá, então ó Aqui não vou pôr mais nada, não Aqui como é O sabonete que é mais cremoso Ele não gosta muito de água Tá, muito líquido E tem hora que a gente esquece Eu mesma esqueci Eu fiz como eu faço com as bases glicerinadas Com sabonete glicer Não é diferente, tá Gente, cremoso é diferente do glicerinado Então cada conserto é um tipo de conserto Então olha depois aí A espécie do canal Tem muito conserto no canal Sabonete, sabão Sabão Tudo tem aí Depois dá uma olhadinha, tá Só isso Vou deixar agora Endurecer Quando estiver bem firminha Eu desenformo pra vocês, tá Beijinhos Até mais Tchau, tchau Voltei com vocês A gente passou Um tempão Passou acho que umas 5 horas Que eu tive que sair Aí eu voltei Aí começou a chover aqui Aí eu resolvi tirar Aí eu tirei das forminhas Deu um pouquinho de trabalho Mas eu consegui tirar Duas da trabalho Outra não Mas eu tirei, tá Ó, coloquei aqui Pra vocês terem vendo Olha lá Vou tirar a sua Qualquer coisa Essa balaneta Tirei foto agora Nela, ó Olha Que lindo Tá enderecendo Mas tá Tá sonho Olha Fácil Vamos lá demais Gente, tá uma belezinha Olha como ficou, tá Essa aqui ficou feia Porque eu tirei antes, ó Mas o resto ficou bonitinho, ó Que é o olhinho Que eu passo na É o olhinho Que eu passo na forminha Então fica assim, ó Ó, que belezinha Tá Ó E vai adorcer mais ainda também Então cheiro, cheiro Mas eu fiz teste Espuma pra vocês aí Durante o vídeo, tá Tá maravilhoso Pois faço E já peço pra você Curte, se inscreva Deixa o seu joinha Chamando seus amigos e amigas Tá Um joão que eu não apreci Conto com vocês sempre Tá E espero que vocês tenham gostado Do vídeo Todos com Deus Beijinhos Até mais Tchau, tchau Fazer um teste Espuma Gosta Um pouquinho aqui Da Sobrinha aqui Do potinho Eu tirei Eu tomou Vou fazer teste com vocês Que tem um pouquinho de água Ó Tem água ali, tá vendo? Vou pegar Vou fazer um taxizinho Com vocês aqui Rapidinho, tá? Ó Bora na mão aqui Não tem nada Sua água Ó Esse pouquinho Que eu peguei aqui Ó lá Que belezinha Ó Mais água Ó Olha a maciez Gente Tá sozinho Tá Olha Nossa pele agradece Como sempre falo pra vocês Por aqui de volta Tá vendo? Ó Ó Beleza Tá maciez Só Vai hidratar Sempre pra momentos Circulados na pele Tá, ó Sempre pra ativar Nossa, sangue A pelezinha Ó Ó Deleza Tá um cheiro, gente Tá um cheiro Uma delícia Faço Amar demais, viu? Eu esqueci de mostrar Pra vocês as coisas Que eu faço no canal Tá, gente? Fiz esse dia no canal Detergente Esse aqui é de morango Que eu fiz A essência, né? Tem que só mexer Porque fica muito tempo parado Aí fica assim, tá? Eu fiz esse dia também aqui Sabonete Esse aqui Melça Caetano E capim cidreira Dermatite Coceira Essas coisas assim Dá uma olhadinha depois Que não olhou, tá? E esse aqui é um desfetante Aromatizante Citrus Que eu fiz também Tá, só Então um cheiro tão gostoso Tem no canal já também Tá? É que também mexe com vendas, tá? Então tem que fazer Mesmo bem no jeitinho Pra vocês, ó Etiquetinha Tudo, ó Esse aqui é um creme hidratante Que eu fiz Ó lá Creme hidratante Com cebo de carneiro Ótimo pra rugas Pele seca Águia Muita coisa, tá bom? Então eu faço bem grandão Faço pequeno Todo tipo aí Depois olhadinha, gente Esses sonhos Que é um creme maravilhoso, tá? Tem pomada Tem muita coisa Tem óleo Tem extrato Muita coisa no canal, tá? E esse sabão Folha de mamão, gente Com folha de limão Ó, que lindo Ó Ó Pedra, pedra, pedra Ó Tijolo, tá? Eu tenho alguns ainda, ó Então Tem muita coisa legal no canal Dá uma olhadinha depois, tá? Beijinho Tchau, tchau 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 Tchau